Mamãe que quer deixar o bebê lindo, fazer economia, encontrar muita variedade, tem que correr pra passo a passo, não é Luísa? Com certeza! Aqui você vai encontrar tudo realmente pra montar o enxofal do seu bebê. Do prematuro até o tamanho? Até quatro aninhos. Agora por R$4,90, Luísa? Isso, aqui é o bode, manga longa, em malha, o bode mais a calcinha, do RN ao extra G. R$4,90 também a cacharrel. A cacharrel, do P ao número 3. Aqui o minhocão segunda pele, R$4,90, do RN ao extra G. O macacão em malha R$5,90, do RN ao G. Agora aquela calça bem gostosa com botão aqui. Isso, com botãozinho, tá saindo R$6,90 no tamanho PMG. A capinha de soft R$7,90, do P ao extra G. Fica bem quentinho agora pro inverno. Isso, e o casaquinho pele de carneiro R$9,90, do P ao extra G. Agora aqui a variedade, olha, meninos e meninas, aquele conjunto transado, o macacão, enfim, tem muita moda aqui na passo a passo. Tem os kits pra deixar o berço lindo. Você tá vendo aqui, ó, a linha íntima gestante. Linha íntima gestante, isso mesmo. E os kits? O kit eu tenho a pronta entrega pra berço normal e padrão americano e mini cama, eu tenho a pronta entrega na loja. Se você vier pra cá de segunda a sexta, durante a semana, você desce na estação Tiradentes do metrô, que a perua vai buscar? Isso, eu tenho um veículo que vai te buscar. É só você dar uma ligadinha. Agora, como é que vai pagar tudo isso, Luísa? Acima de R$100, eu divido em quatro vezes a entrada, R$30, R$60, R$90, agora de segunda a sexta, sem entrada, R$30, R$60, R$90, no cheque eu trabalho com Visa e Mastercard. E se você vier de carro, tem muitos estacionamentos aqui pertinho, então corra pra passo a passo na General Flores, 164 aqui no Borretiro. O telefone? O telefone é o 3338000, lembrando que dia 9 do sete vai estar aberta.